Viralizou essa semana nas redes sociais o vídeo mostrando um bicho preguiça fazendo o rolezinho pela região central de Itaflaltone. O animal foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros. O Fantone Peço e Felipe Luide, é o Luide, pra dar uma tranquilizada na nossa sexta-feira, né? Eles foram até a Praça Tiradentes, local onde os bichos preguiças são vistos com frequência, né? E trouxeram os detalhes pra gente aqui. É, dá uma amenizada na nossa sexta aí, Fantone, me conta. Nicomédias, essa tem sido uma cena comum aqui na Praça Tiradentes, ou conhecida como a Praça das Preguiças. Aliás, Itaflaltone é conhecido mundialmente por conta das preguiças. E quem pegou essa preguiça, dando um rolezinho aqui pela praça, foi a Dona Helena. Dona Helena só já tinha pegado na preguiça, sim? Sim, já peguei. Eu sempre coloco ela aqui, que ela vai pra lá, ó. Só não tem medo, não? Não, só não pode pegar ela no seu corpo, não, ela te agarra. Então, aí tem que pegar ela pelas costas. Aí eu trago ela aqui, todas as vezes que ela tá pra lá, eu trago ela pra cá. Mas, você não tem medo da unha dela, não? Tem, não, é só não virar a unha do seu lado. Aí você vira o lado pra lá. Pra não virar pra você, ela vai te agarrar. O pessoal já sabe qual é a árvore que ela mora aqui? É, nessas árvores, que ela gosta dessas folhas, que ela come o olho da árvore. Ela vai dar pura, por isso que ela fica na ponta. Ela desceu pra fazer necessidade fisiológica. E o que que ela tá fazendo lá no pão de ônibus? É por causa do que ela vai pra lá, ela passa no fio. Ela passa no fio, vai pra lá. Entendeu? Então vai rastejando. E ela vai sair pro outro lado, ela sai andando. Eu pensei que ela tava querendo pegar o ônibus. Não, não, ela ia fazer necessidade fisiológica. Tá bom. Tá bom. Aí a dona Helena. Olha, Nicomé, essa é uma situação comum, então. A preguiça, ela desce todo dia pela manhã. Ela desce pra poder fazer as necessidades fisiológicas dela. E aí, cada aparição da preguiça, assim, de pertinho, é uma festa. Olha a quantidade de gente que tá aqui. Pediu o Felipe pra mostrar aqui, homens, mulheres, crianças. Todo mundo quer tirar uma foto, quer ver a preguiça. Olha o encanto da criança. Olha o encanto da criança de ver a preguiça de perto. E aí todo mundo quer dar uma olhadinha. Olha pra você ver a alegria. Deixa eu perguntar a mamãe aqui. A senhora já tinha visto uma preguiça de perto, assim? Não. Ainda não. Muito bonito, né? A senhora daqui de Teoflotone? Sou de Itaubi. É. E veio aqui, é a primeira vez que veio a preguiça de perto? Sim. A preguiça é a primeira vez. Olha aí, Nicomédias, a festa que é para pais, mães, a preguiça, ver a preguiça de perto. E um detalhe, Nicomédias, essa semana, militares do Corpo de Bombeiros foram chamados para resgatar uma outra preguiça que tava fazendo um rolezinho pela fiação. Os bombeiros tiveram muito trabalho para poder capturar o bicho. Tiveram que montar a escada por dois pontos diferentes aqui na área central de Teoflotone até que conseguiram pegar o animal e colocá-lo na praça. Então, essa é a situação, Nicomédias, da Praça das Preguiças. A preguiça que é considerada mundialmente como referência aqui em Teoflotone. Então, vamos aguardar agora. E detalhe, por que isso acontece? Porque tem cabos aqui que atravessam a praça de um lado para o outro. Então, essa que é a situação. Fantônia e Peço para o Balanço Geral. Foi o Fantônia que trouxe outra vez lá, essa semana passada, que eles capturaram lá, como o nome da cobra? Caninana? Fantônia tá na pegada também, né? Nós tivemos lá o Jairão, o Júnior. O Júnior tava lá pegando a preguiça, o Kek Júnior. Ele gosta. O pessoal não gosta que encosta naquele bichinho, não. É. É.